A falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo. Hebe, muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus.